Inclusive, depois você vai ver também, poderá rever as fotos que nós vamos mostrar aqui no Alterose em Alerta dos papais, porque agora a gente vai mostrar mais papais que curtem o alerta. Aqui no Alterose em Alerta é assim, você tem sempre a oportunidade de homenagear quem você ama, o seu papai, quando é dia das mães, são as mamães, olha que bacana, quantas fotos que nós já recebemos. Você pode continuar participando, creio eu que até amanhã, porque depois também não tem prazo mais pra gente mostrar, a gente não vai conseguir mostrar todas, e graças a Deus chegam centenas de fotos aqui todos os dias, olha aí. Papai cruzeirense, tem papai atleticano, e a turma faz pose, tem papai lá que faz a arte mesmo, coloca coraçãozinho, olha aí, bebezinho, que legal, né? O padre também tá na foto, olha que legal, que bacana. Homenagem aos papais aqui no Alterose em Alerta nesta semana especial. O importante é que, caso você não tenha pai, caso o seu papai tenha ido morar com Deus, né, como o meu, por exemplo, mas você tem um tio que você considera pai, um padrasto, enfim, um avô, não importa, manda foto, o importante é você fazer homenagem, beleza? Beleza?